A partida entre o Minas e o Pato Basquete foi em Belo Horizonte, na Arena do Minas, e foi na sexta-feira, no final de tarde. O primeiro quarto foi equilibrado. O período fechou em 23 a 20. No quarto seguinte, o time de Belo Horizonte abriu vantagem e terminou o primeiro tempo em 46 a 34. No terceiro período, o Pato Basquete reagiu e reduziu a vantagem dos donos da casa para um ponto, fechando em 62 a 61. No período final, o Pato até passou à frente do placar, mas não demorou muito e o Minas entrou no jogo novamente. Retornou à vantagem e fechou a partida em 84 a 75. Os visitantes tiveram desempenho melhor nos de dois pontos. Os donos da casa tiveram o melhor aproveitamento nos arremessos de três pontos. Vitória é difícil. O Pato conseguiu igualar o jogo no segundo tempo. A gente tomou um parcial muito grande no terceiro quarto, mas no último quarto conseguimos colocar a cabeça no lugar e sair com a vitória. A gente conseguiu tirar dez pontos do intervalo, conseguimos igualar o jogo, ajustamos a defesa, mas não conseguimos fechar, como você falou. Faltou um detalhe, é um rebote que perde, é uma falta. A gente vai voltar para casa, vai acertar. A gente tem dois jogos importantes agora na volta e é isso. O Pato Basquete fará duas partidas em casa nesta semana. A primeira, na quarta-feira, 27, contra o União Corinthians, às 19h30. E na sexta-feira, também às 19h30, contra o Caxias. A primeira, na sexta-feira, 10h30, contra o Caxias. Vamos lá.